Momento Mariano Oração a Nossa Senhora do Monte Serrá Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Ó Jesus, Filho de Deus vivo Tende piedade de mim, pobre pecador Salvai a minha alma, Madre de Deus Senhora do céu e da terra Ó Virgem bem-aventurada e louvada de todos os santos e anjos Rogai por mim, pecador, ao vosso preciosíssimo filho Formosura dos anjos, flor dos arcanjos Patriarca, coroa dos mártires Glória dos serafins, coroa das virgens Ajudai-me, Senhora, naquela verdadeira hora Hora de minha morte Para que possa ajudar-me Na vossa preciosa piedade Ó Virgem bem-aventurada Procuradora dos cristãos Virgem Maria Nas vossas mãos eu entrego a minha alma Para que o vosso santo filho Me ampare com a sua santa glória Para que me livre Do sangue e do perigo Enquanto dentro da minha casa existir Forte oração de Nossa Senhora do Monte Cerrado Meu corpo não será mais preso Nem meu sangue será derramado Pelas mãos dos meus inimigos Vivo com Deus e sigo com Deus Chagas abertas, coração ferido Que tenham olhos e que não me vejam Mãos que não me persigam Venço na paz e união com a força Dos pingos de sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Pela força do Espírito Santo Com as treze palavras ditas E retornadas Nada mais existirá contra mim Domino tudo o que eu desejar Tendo comigo esta oração De Nossa Senhora do Monte Cerrado Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém